Música 1 do 1 de 2021 a 31 do 12 de 2024 Centésima décima nona reunião plenária ordinária da 18ª legislatura 57ª reunião plenária da 2ª sessão legislativa de 2022 43ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa 20 de julho de 2022, quarta-feira, quando são 15 horas e 5 minutos Solicito o nosso primeiro secretário, vereador Indiomar dos Santos Que faça a leitura da agenda legislativa Boa tarde, presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste pelas redes sociais Agenda legislativa, expediente Votação da ata da reunião plenária nº 169 Não havendo requerimento da leitura da ata, nem retificações a fazer, coloque em votação a ata Os vereadores que concordam permaneçam como estão Os contrários que se manifestem Aprovado a ata da reunião plenária nº 169 Comunicação ao plenário Indicações e pedidos de providência em números de 27 Votação do expediente sem matéria Seria isso, presidente? Entra na pauta já? Passamos então agora à pauta Pode ler, secretário Em segunda discussão prévia, projeto de lei nº 70 de 2022 Gabinete do vereador Gil Krug, Campos Amos E do gabinete da Vera, da Regina Costa dos Santos Cria o programa Banco de Emprego para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica Na cidade de Passo Fundo, conforme especifica Abertas as inscrições para os colegas vereadores que desejam discutir a pauta Acordo? Acordo Então tá bom Obrigado Por acordo Então não haverá discussão Não havendo nada na ordem do dia Sem matéria Passamos ao espaço das comunicações Comunicações Comunicação de liderança Primeiro escrito É a liderança do governo Vereador Wilson Liu Temos uma nova vereadora então na casa Vereadora Vera Muito bem Desculpa a brincadeira Senhor presidente Vereadores, vereadoras Comunidade que nos acompanha Nosso líder, vereador Alberi Nos passou a incumbência de usar este espaço de liderança Da base do governo Gostaria de refletir Alguns temas Que estão sendo tratados e que estão sendo trabalhados Nós vimos Vereadores Primeiro edital do fundo Do Fundo Esporte Aqui de Passo Fundo Que foi criado a partir da lei do esporte Que foi uma bandeira do nosso menino aqui da Câmara O vereador Michel Oliveira E nós por indicação do presidente Estivemos lá no Sesc Representando a Câmara de Vereadores E pudemos falar da importância da parceria do trabalho Do vereador Michel Buscando a sensibilização de nós aqui E foi aprovado por unanimidade Significa que se conseguiu fazer essa sensibilização E ao mesmo tempo construindo com o Executivo Para que isso se tornasse realidade E foi meio milhão de reais Que foram colocados no fundo municipal do esporte E foi feito o edital E neste dia Foram entregues De certa forma As premiações E nós vimos E nós vimos a alegria estampada no rosto De quem foi contemplado Foram esportes em equipe Esportes individuais Muitas e diferentes e diversas modalidades E nós recordávamos, presidente, em nome da Câmara No dia 28 de outubro do ano passado O secretário Gilberto dizia Para as redes de comunicação aqui da cidade Que a criação do fundo do esporte E o conselho municipal do esporte Marcaria uma nova página na história De passfundo No tocante à questão do esporte E nós todos sabemos aqui O quão importante é o esporte Na formação de pessoas Na formação do caráter Na formação da disciplina No estabelecimento de metas Na perseguição de metas E no amor que carrega um projeto Que tem em sua mente Pois não, vereador? Vereador Wilson Só quero aqui Parabenizar o senhor pela conduta Representando a mesa E o presidente Meirelles, Evandro Na simplicidade De reconhecer O vereador Michel Pois nós chegamos lá Os próprios esportistas Cadê o Michel? Cadê o vereador Michel? E o prefeito Pedro Sensato também Fez questão De quebrar o protocolo Dar a palavra a ele 500 mil, né? Vereador Wilson Mas nós sentimos lá E no próximo ano Dobre as inscrições E se Deus quiser E a boa gestão Implementar Que seja um milhão, né? Mas parabéns, Wilson Faça essa referência Pela conduta do senhor na presidência Eu penso, vereador Leandro Que é isso que nós temos que fazer Como parlamentares Nós temos uma bandeira só Que é a comunidade de Pazfundo Quando nós estamos No nosso grupo Estamos no nosso partido Na nossa parte E ali temos o nosso jeito De pensar O nosso jeito De encaminhar as questões Mas quando estamos No parlamento A única bandeira Que nós temos É o povo de Pazfundo E nós vimos Aí a participação De vários vereadores Importantes E eu quero fazer ainda A referência Eu vi o professor Gringo Que tem dedicado A sua vida Para trabalhar Especialmente com crianças E adolescentes Muito pobres E encontrando a ferramenta No esporte A ferramenta Para trabalhar Uma outra perspectiva De vida Para as crianças Que talvez vissem A perspectiva da violência Talvez a perspectiva Da drogadição Então esse projeto Eu quero deixar isso Bem marcado hoje Porque é uma nova página Na história E com certeza Muitos passos Haveremos de dar Na nossa cidade E com certeza A cidade de Pazfundo Tem potencial Para se destacar Como o nosso menino Kurtz Já tem se destacado Nacionalmente E o nosso tenista Marcos Foi para a Olimpíada Em Pequim Significa que é possível Pazfundo tem potencial Muito obrigado Passamos a palavra A liderança De oposição Boa tarde Presidente Senhoras vereadoras Senhores vereadores Público que nos acompanha Parabéns Viu o vereador Wilson A administração municipal Com certeza Tudo que se investe Em educação Esporte Cultura Contribui E muito Para o desenvolvimento Da nossa cidade Não existe desenvolvimento Sem se pensar Nessas três áreas Que são fundamentais Para a gente transformar A sociedade que está aí Então parabéns Para a iniciativa Trago dois temas Hoje Para compartilhar Com os senhores E senhoras No sentido De que a gente Possa pensar Uma alternativa Que na minha avaliação E acredito Que não seja Algo que só o nosso Gabinete Esteja recebendo Hoje Estivemos reunidos Com a oposição E é muito comum Chegar a essa demanda Para os vereadores E vereadoras IPTU E o endividamento Da nossa população No que diz respeito A isso Tem me preocupado Muito Vou contar Uma pequena história Que chegou Até o nosso gabinete Essa semana Uma senhora Diarista Ou seja Trabalha Para conseguir comer Pagar água E luz Estava com sua casa Que foi cedida Por um filho Para ela morar Em dívida ativa 7 mil reais Era a dívida Foi judicializado Ela foi lá Parcelou Essa dívida E está pagando Entrei em contato Com o setor Está pagando Tudo direitinho Mas essa dívida Era anterior A 2018 Agora ela tem 2018 2019 2020 2021 E 2022 Para pagar IPTU Pois bem Ela pode ir lá E pode parcelar Essa dívida E daí ela vai ter Mais ou menos Uns 600 reais Para pagar por mês De IPTU Tem que existir Uma forma De a gente olhar Para as pessoas Que estão Em situação De vulnerabilidade Com dificuldade Econômica No que diz respeito Também Ao IPTU Acho que nós Temos uma oportunidade De estar discutindo Este tema Todos os anos Acho que Nenhuma lei Ela é feita De forma vitalícia A gente pode rever As legislações Que a gente faz E que bom Que a gente pode E é por isso Que estamos aqui Trago para os senhores E senhoras Essa questão Específica do IPTU E acredito Que é o momento De rever Porque a realidade Social e econômica Do nosso povo Das nossas comunidades Mudaram muito E o IPTU Está muito caro Essa senhora Para o imóvel Que ela tem Ou que ela utiliza É mil e trezentos reais Por ano Mil e trezentos reais Por ano Lá Lá No final Da IPCA A gente precisa discutir isso E a gente precisa Contemplar Todas as realidades Trago E estaremos Enquanto oposição Discutindo De forma Mais profunda Esta questão Do IPTU E rever Sim Socialmente Essa legislação Porque precisa Que bom Que o secretário Edson Está aqui E possa estar levando O nosso apelo Ao prefeito Pedro Porque a realidade Social e econômica Do nosso município Das nossas comunidades Do nosso povo Mudou muito E precisa ser revisto Nesse tempo Que me Que me resta Quero trazer Para os senhores Vou pedir aqui Para o meu amigo Mostrar Na TV Câmara Está sendo feito Ou refeito O piso Da Praça Marechal Floriano E aqui eu queria dizer Que nem sempre Quando a oposição Fala É só para atacar Existem reivindicações Que a gente traz A essa tribuna Que são muito importantes Se não fosse E aqui Preciso dizer isso A insistência Do vereador Tchekinho E desta vereadora Nós não estaríamos Hoje Reformando esse piso Daqui a pouco A gente correria O risco De estar lá Aqueles quebra-molas Que foram feitos Que ainda estão lá De forma permanente Na praça Então as nossas Reivindicações Devem ser vistas Como uma forma Também De contribuir Com a administração Não é a crítica Pela crítica É a crítica Para que A nossa Passamos agora A comunicação Da bancada Do PT Ausente Opa Boa tarde Senhor presidente Senhoras vereadoras Senhores vereadores Comunidade Que nos acompanha Aproveito esse espaço Para Num momento Que Que as pesquisas E a vida Do nosso povo Está tão difícil O aumento Da fome Estamos trabalhando Aqui na frente Parlamentar De combate A fome Estamos fazendo Diversas ações Eu quero Destacar A lei 5.588 De 2021 Que foi De minha proposição Aprovada Por unanimidade Nesta casa Que criou A semana Municipal Da agricultura Familiar Afonso Faça favor Para nós Tem outra E aí Quero fazer Um convite Já entreguei Aqui pessoalmente Para cada vereador O convite Para a abertura Da semana Municipal Da agricultura Familiar Que vai acontecer No próximo Dia 25 Na próxima Segunda-feira Às 8h30 Da manhã No sindicato Dos trabalhadores Rurais Aqui de Passo Fundo Próximo Ao hospital Municipal Convidar Todas e todos A nossa comunidade É um momento Muito especial Precisamos valorizar Quem produz Mais de 70% Dos alimentos Que vão à mesa Dos consumidores Especialmente Na área urbana E ressaltar também Que mais de 50% Desses alimentos São produzidos No meio rural Pelas mãos Das mulheres Então Às 8h30 É recepção Nove horas Vai acontecer O café da manhã E troca de experiências Vamos ouvir Algumas agricultoras E agricultores Produtores Da agricultura familiar Aqui do nosso município Que vão contar Um pouquinho Para nós Afinal de contas O que é Agricultura familiar Às 9h30 Nós teremos A composição Da mesa de abertura Dez horas Vai acontecer Um painel Sobre reflexões Sobre o processo De sucessão familiar Na propriedade rural Com o professor João Inácio do Canto Lembrando que O nosso meio rural Está envelhecendo A grande maioria Dos jovens Estão vindo Para a área urbana Disputando Os empregos Aqui Com os filhos Dos trabalhadores Aqui da cidade E isso nos preocupa Muito Porque corremos O risco De num futuro breve Não termos Aqui no nosso município Quem produza A mandioca A batata Alface O temperinho verde Aqueles produtos O leite Que são produzidos Pela agricultura familiar Dez e meia A previsão É uma dinâmica De grupo E às 11 horas A plenária de encerramento Então um momento Muito feliz Na saúde Porque quando a população Está bem alimentada Não passa fome E tem produção De produtos Saudáveis Toda a nossa sociedade Ganha O poder público Ganha Então Fica aqui o convite Para todas e todos Obrigada Senhor presidente Muito bem vereadora Próximo escrito Bancada do Solidariedade Declino Bancada do Cidadania Declina Bancada Do PDT Vereador Tadeu Moraes Trindade O braço forte Da comunidade O Gil não está aí Não posso falar Boa tarde senhor presidente Colegas vereadoras e vereadores Comunidade que nos assiste Através da TV Câmara Eu venho aqui Para reforçar Aquilo que o vereador Wilson Falou anteriormente Sobre o fundo de esporte Sobre as indicações Que fizemos E principalmente Nisso que o senhor falou Do Guilherme Curs Que é um atleta Renomado Pode-se dizer Internacionalmente Um atleta Passofundense Um atleta que Busca os resultados Todos os dias O treinador dele É Passofundense Também Professor Florenal E o que nós Vemos todos os dias É o êxodo Como a vereadora Valéria Falou agora O êxodo dos Nossos atletas Passofundense Indo competir Por outros estados Em outros rincões Sendo que eles Poderiam estar Então Elevando ainda mais O nome da nossa cidade Não só Por ele falar Que é nascido em Passofundo Mas sim porque Estaria competindo Aqui pelo nosso município Então por isso Que nós entregamos Secretário Edson Seja bem-vindo Entregamos ao secretário Gilberto Belavera Então Um projeto Para construção Para criação Primeiro e construção De uma pista De alto rendimento Aqui para o nosso município Para atletas Do nosso município Para que eles possam Desde as categorias De base Por que não dizer Desde o ensino fundamental Das nossas escolas Municipais Aqui do município De Passofundo Em incentivar Incentivar sempre O esporte Porque nós vemos É Entra ano Sai ano É a desvalorização Das pessoas Que são ligadas ao esporte Não é vereador Gleison As pessoas que tem A formação acadêmica Voltada ao esporte O que se vê Hoje em dia A diminuição A redução Vereador Wilson Da carga horária Do professor De educação física Parece que não é importante Para algumas pessoas Parece não ser importante Mas nós estamos vendo Nesse período agora Que sucede A pandemia Que tivemos Que a melhor receita Dos médicos Hoje em dia É a atividade física Se você tem diabetes Atividade física Se você tem problema cardíaco Atividade física E nós vamos lá E simplesmente Retiramos aqueles profissionais Da educação física Da função a qual Eles têm a formação É no futsal É no futebol De campo É no voleibol É no basquete É no atletismo Propriamente dito Que nós estamos falando Então o que a gente vê É Vereador Edson É uma decadência Uma decadência Da parte esportiva Parece que nós estamos Querendo que As nossas crianças Que os nossos jovens E a informatização É uma coisa necessária Nesse período que vivemos Mas a gente não pode esquecer Da coisa fundamental E a atividade física Gleison Leva lá A alegria Leva a convivência Leva a questão comportamental Então você tem N motivos Para não abrir mão Da atividade física No currículo escolar E o que nós estamos vendo Hoje É abrir em mão disso Fato é Que no ensino médio A partir do segundo ano Não vai ser mais Não vai ter mais A obrigatoriedade Na atividade física Ou no currículo Das escolas Do professor de educação física Que está ali presente Então a gente vem aqui Hoje na tribuna Dizer Que atividade física É sim De suma importância E eu lembro Lá quando eu estava lá No colégio Monteiro Lobato Ou no Jerônimo Coelho Lá no Monteiro Lobato Com o professor Florenal E o professor Ayrton E lá no Jerônimo Coelho Professor Pilate Professor Aclair Professor Bortolom E aí nós tínhamos ali No ENAV O professor Renato Justi Pessoas extremamente comprometidas Com atividade física Pessoas que tiravam Do seu tempo Para ir lá Buscar um aluno Na casa dele E falar com os pais Não pode ficar tranquilo Que ele está comigo Hoje em dia Nós estamos perdendo Essa essência Continuamos sendo Uma cidade do interior Do estado do Rio Grande do Sul E algumas coisas Nós temos que primar Pela continuidade Somos bairristas sim Porque nós devemos Ser bairristas As coisas do bairro São importantes Para todo município Por favor Vereador Eu só queria Lhe parabenizar Por essa luta Dos profissionais Da educação física Essa é a primeira Linguagem Que nós entendemos E que nós conversamos É a questão física Às vezes Depois a criança Vai lá Quando ela entra No núcleo duro Da educação Ela precisa Raciocinar Ela não aprendeu Essa primeira Linguagem Daí ela tem Dificuldade E na verdade Falhou lá atrás Exatamente Então vossa excelência Tem razão Exatamente Rapidamente Dizer o seguinte Partindo de uma coisa Bem simples Há muitos anos Há muitos anos atrás Os pais tinham que Praticamente Entrar em discussão Com os filhos Para eles saírem da rua E virem para dentro de casa Hoje nós temos que entrar Nessa mesma discussão Para que eles saiam De dentro de casa E possam ir para a rua Se divertir Interagir com outros Bem vereador Próximo inscrito Bancada do União Brasil Vereador Yara Carvalho Caros de Dias Presidente Índio Nosso plenário Que está Temos a presença De sempre Do nosso Secretário Edson E Em primeiro lugar Desejar a todos Meus caros de Dias Um feliz dia do amigo Hoje Apesar de vocês Terem Votado Contra o meu projeto Segunda-feira Mas continuam Sendo meus amigos Tanto que Fiz aquela homenagem Aos senhores aqui Mostrando o currículo De cada um E não deixam De ser meus amigos A democracia É isso aí Cada um tem O seu livre-arbítrio E o seu pensamento E a sua visão Quero agradecer O vereador Edson Conversei com ele Antes Para poder Que a gente divide Aqui A tribuna Né, vereador Então quero agradecer A sedência Da vossa excelência Aqui Miquel Por gentileza Põe a primeira foto O meu primeiro Uma coisa polêmica Que está acontecendo E que é A princípio Vereador Do nosso querido Campo do quartel Lá Então tem investimento Do governo federal E não sei Parece que por lei eleitoral Não pode Mas eu penso Na minha visão Vereador Não sei Não pode Se tivesse escrito Governo Bolsonaro E não Governo federal Governo federal Somos nós População brasileira É governo federal E ela nem Não intitula Não diz o nome Do presidente Bolsonaro Então acredito Que deveria Nós deveria ver A interpretação dessa lei Se ela permite Daqui a pouco O governo federal Está fazendo Uma rodovia E não pode dizer Que é o governo federal Que está fazendo Vamos dizer Que é Alguma empresa Multinacional Sei lá o que Vereador Vereador Who Vereador estadual Pode Então Esse é o questionamento E eu gostaria Que os caros de diz Que entendem mais A gente Procura analisar Interpretar E não consegue entender Porque ali não diz Governo Bolsonaro Mas sim Governo federal Então eu quero dizer Que aconteceu isso O caros de diz Comigo Durante a campanha Onde a gente Equivocadamente Colocava a placa Às vezes E veio colocar na janela Colocava na parede E alguém denunciava Acho que eu fui o recordista De denúncias aqui E só dizer Que enquanto Alguém movimenta E faz um adesivo Desses melhorar E corrigir Ele faz mais propaganda Ainda Do que se tivesse Deixado Na origem No momento Em que eu estava Tirando a placa Lá do lugar Inadequado E colocando No lugar correto Muita gente Passava e via Eu movimentar a placa Acabava chamando Mais atenção Que se eu tivesse Deixado a placa Onde já estava Então se alguém Tentava barrar Minha campanha Acabava fazendo Campanha para mim Tal qual Essa juíza infeliz Que foi falar Da bandeira nacional Queira ou não queira Ela fez muito mais Propaganda Para o governo Bolsonaro Do que Do que O obstáculo Porque ela Aflorou O espírito De patriotismo Inclusive Vereador Checker O senhor que sempre Comenta sobre uma emissora De rádio Nessa emissora De rádio Alguém que se dizia Contra o Bolsonaro Comentou em favor Do presidente Bolsonaro Que é um presidente Que aderiu O patriotismo No Brasil Ela acabou fazendo Campanha Para o governo Federal Bolsonaro No caso E também Para o dono Da loja Zavan O Luciano Hang 10 mil bandeiras Você foi ao estoque Em dois dias Não tem mais bandeira Para a vida Agora já tem Mas em dois dias Você foi ao estoque 10 mil bandeiras Mas na área Vereador de Tindade Que o senhor fala Do atletismo Das crianças ali Existe uma indicação Nossa ao executivo Para que fosse colocado E disponibilizado Nas academias Que nós temos ao ar livre Um preparador físico Para dar orientação O senhor sabe Que vem lá de dentro do exército Foi da brigada E que todo o aquecimento Toda a prática desportiva No aparelho Vereadora Eva Tem que ter um alongamento O vereador O vereador Gleison Sabe disso também Que dá aula Nas escolas Tem que ter uma preparatória E para corroborar com isso Inclusive vem em conta Aquele projeto Que nós apresentamos aqui Vereador Inherã Que é dos estagiários Não remodelados Então não vai Gerar custos para o município E pode-se ter ali Então o profissional De educação física Disposto a estar lá Auxilando Verdade A Fazurx Lá com o Roque Você prontificou A outra Que o senhor falou É o Roque O nosso Sempre Tenente do exército Mas enfim Um feliz dia Dos amigos A todos Jesus Cristo Bem vereador Queremos aproveitar Boa tarde Boa tarde Boa tarde Presidente Vereador Índio Boa tarde A mesa Diretora Uma excelente tarde As colegas Vereadoras As colegas Vereadores Servidoras E servidores Da casa A nossa comunidade Em especial E como Muito bem O senhor falaste Vereador Índio Aos nossos amigos Realmente Hoje é uma data Para celebrar Na verdade Todo dia Do dia do amigo E é uma data Para a gente Poder celebrar E poder Dar um abraço Especial E apertado Em todas E todos os amigos Meus amigos aqui Pelo menos Os contatos Do WhatsApp Senhoras e senhores Vão receber Uma mensagem Deste vereador E pode ter certeza Que é de coração E é de verdade Como todas As nossas atitudes Em especial Os meus colegas Também Eu tenho como amigos Votando favoráveis Ou não Em meus projetos Vereador Linha Faz parte É do jogo Vereador Vilso Obrigado pelas palavras Peço desculpas Estava no gabinete Com uma demanda E quero lhe agradecer Pela atitude De ontem De vossa excelência Onde o vereador Wilson Durante sua fala Fez questão De me dar oportunidade Também de fazer a fala Então isso Realmente são coisas Que transcendem O campo político E que é raro De a gente se ver Mas a gente sabe Que do bom político Do bom parlamentar E isso É um dos grandes privilégios Que eu tenho De ter como Meu colega de bancada E aprender com Vossa excelência Assim como tantos E tantos colegas Aqui Por favor Miquel Se puder colocar Colocar a imagem Para mim Nós Estivemos No bairro São José Na semana passada Provocado Pela comunidade Na região Ali da rua Guilherme Bore E da rua Lúcia Lebrante Os moradores Ali Da baixada O pessoal Não tem problema Na parte de baixo Ali do bairro E nós Tenho orgulho De dizer Que sou morador Há mais de 22 anos Do bairro São José Embora Minha trajetória De trabalho E participação Eu saia De manhã De casa E voltava Só à noite Então o convívio Direto com o bairro Não o tinha Diretamente Eu imagino Que isso seja Normal para todos E todos nós Nosso convívio Acaba sendo O centro da cidade Em virtude das ações Mas no bairro Ali E agora Como vereador Do bairro Que sou Representante Estive E tenho um carinho Especial E o secretário Edson Sabe disso Secretário Está de saída Fique à vontade Que nossos pedidos Tenham maior cuidado Ali pelo bairro Então nós estivemos Ali verificando Pedidos Infelizmente Caros colegas De descuido Da nossa comunidade Uma prática Que é corriqueira Das pessoas Abandonarem lixos Sem necessidade De comunidade Porque agora Nós temos O ecoponto Nós temos Uma política Pública Ambiental Que pode fazer O recolhimento Do material Você não precisa Mais colocar ali Como está na imagem O lixo Num terreno Num espaço Pode passar a imagem Para mim Esse é outro local Que eu quero que os colegas Prestem atenção Nessa imagem Aqui Isso aqui é lá Na Santa Maria Tem mais uma imagem Para mim Vamos ver se tem mais uma Não Pode voltar Na ponte Esse espaço Aqui está a imagem Até com o guarda-corpo Mas tem um outro espaço Ali que está sem Secretário Edson Nós fizemos o pedido Para que seja colocado Em regime emergencial O guarda-corpo Nessa ponte Aqui Porque isso está Prevendo-se Uma tragédia E Bem na hora ali Entrada de escola Saída de escola E os moradores Estão preocupados Com essa situação E nós encaminhamos O pedido A secretaria Em regime emergencial Se mais algum colega Fez esse pedido Não sei Mas Se fizeram Vamos pegar junto Para que isso Venha a ser atendido E ali na Santa Maria E está Com o risco De acidentes Nós vamos encaminhar Sabemos que a secretaria Tem o seu cronograma Mas a gente pede Encarecidamente Que isso venha a ser Atendido em regime Emergencial Para que possa ser Evitada uma tragédia Nesse local Muito bem vereador Queremos registrar A presença Nosso amigo Rogério Todo Trabalhou anos Nesse parlamento Aí como assessor Próximo escrito Bancada do MDB Vereadora Janaína Leito Portela Muito boa tarde Mesa diretora Na presidência Hoje do colega Indiomar Vereador Wilson Liu Peus cumprimentos Aos colegas As vereadoras A comunidade Que nos assiste E que nos acompanha Também pelas redes sociais Reforço aqui A apreciação Dos colegas A indicação Que estará tramitando Nas comissões Que Como referi Na Sessão anterior Segunda-feira Refere-se A um trabalho Muito dedicado De estudos Junto A segmentos Da nossa cidade Ao executivo Junto A Secretaria De Segurança Pública A Secretaria De Obras A Secretaria De Planejamento Em que alinhamos Com a avaliação Do estudo Realizado Já de mobilidade Urbana E necessidade De desenvolvimento Da nossa cidade Desafogar O trânsito Viabilizar Melhor mobilidade A todos Que estão transitando Em veículos Ou pedestres Que necessitam De um trânsito Fluido Seguro E O desenvolvimento Como um todo Do nosso município Por essa razão Esta vereadora Apresentou a indicação De que solicita O asfaltamento De uma grande Área Em metros Lineares Da avenida Presidente Vargas Passando pelos trechos Da rua Das ruas Mascarenhas Guilherme Curts Scarperini Ghesi Em que é Denominado De anel viário E será Com absoluta certeza Uma obra Memorável E de grande Desenvolvimento Para a nossa cidade Reitero aqui Os cumprimentos A todas as pessoas Amigos Amigas Que fazemos Nesta caminhada Aqui nesta Câmara de Vereadores Também junto ao Executivo Em razão de que Temos um alinhamento De trabalho Muito amistoso Produtivo E de resultados Para a nossa cidade E cumprimento também Cada cidadão O dia do amigo É um dia De perseverar Cada vez mais Boas amizades Solidarizarmos Ajudas Auxílios Pensamentos Para que todos nós Tenhamos Muita paz E muita tranquilidade Nas nossas ações Um abraço a todos Bem vereadora Próximo escrito Bancada do PL Vereadora Ada Mundareto A mulher direita Boa tarde Senhor presidente Mesa diretora Caros colegas Público que nos assiste Aqui pessoalmente E pelas redes sociais Primeiramente Queria fazer uma homenagem Para o nosso funcionário Afonso Está de aniversário Hoje Parabéns Obrigada pela Dedicação De sempre Que Deus te abençoe Com muitos anos de vida Meu querido Por favor Dando continuidade Gostaria de deixar Nos repassou Que podia nos esclarecer Que era devido A legislação Eleitoral Quem tiver interesse Repassamos para todos Que nos passaram O questionamento Mas quem tiver interesse Estão se tornando Estão se tornando Nossos amigos No SESC E o vereador Wilson Concedendo Então Aí A honra E a palavra Para o vereador Michel Estava lá Atenta Aos colegas E pude tirar Essa foto Desse momento Muito legal Obrigada Vereador Wilson Também estivemos Visitando O nosso amigo Fernando De Carli No CDL Onde fomos tratar De assuntos Importantes Para a nossa Comunidade Passofundense E Vem novidades Pela frente Queremos o apoio Dos nossos colegas Visando A proteção Dos nossos Comerciantes Aqui de Passofundo Não Eu Peguei E o vereador Michel Também me deu Uma mãozinha Lá no teatro Do SESC Pessoal Eu teria um outro assunto Importante Para tratar Mas Acho que não vou conseguir Chegar até o final Vou começar Falando que Hoje fui surpreendida Com uma sentença Judicial De uma Tentativa Mais uma vez Que eu digo De nos calar Um simples Comentário Em uma rádio Da cidade Levou a condenação De um amigo A prestação De serviços Comunitários E de uma pena Pecuniária Simplesmente Porque ele se posicionou Contra o fechamento Do comércio Em 2020 Ele recebeu Hoje Estão tentando Nos calar Mas eu digo Que não Conseguirão Porque nós Continuaremos Nos manifestando E tudo E tudo que for Contra a democracia E a liberdade Esta vereadora Tem o comprometimento De estar lutando Contra E tudo que vier até nós Nesse sentido Nós estaremos Apoiando Essas pessoas Isso é inadmissível Que um comentário De três linhas Venha Tirar Inclusive A primariedade Porque é na justiça Penal Que ele foi condenado Isto é Inadmissível Não vamos aceitar Muito bem O Antônio Laitar De um negócio Que chama Desoreio Ele é um cadeirante E veio aqui Nós reclamar E fazer uma reivindicação Que o nosso Acesso Dos cadeirantes Está muito complicado Onde não tem barro Não tem onde Para ele subir Já me contando Tem várias repartições Que vai Cadeirantes E não entra Não tem acesso A entrada Então a sensibilidade Então Vou fazer Essa fala Aqui Seu Antônio E mostrar Que a gente Vem aqui Fala E tentar Também Sensibilizar Com essa situação Porque eu sei Como é Só quem anda Quem anda Com as duas pernas É uma coisa Quem faz Com as cadeiras Como nós fizemos Aqui já Na câmara Não é fácil Também está o meu amigo Todo que está aí Presente Seja bem-vindo O homem que sempre Batalhou na saúde E a nossa saúde Também hoje Muito complicadíssima Meu Deus do céu Para o mal Uma consulta Não é fácil Nosso tempo É bem fácil Mas Vamos ver Como é que vai A nossa situação Do nosso Também quero O secretário Já saiu Quero Hoje também tiver Uma audiência Pública aqui Acho que foi muito Importante A partir Foi uma e meia Hoje Do agronegócio Comandado Por Dinei Candês Muito bem Veio Da UPF Estava um presente Aqui Planar as coisas Acho que é por aí Que a gente tem que Começar a trabalhar Parabéns Parabéns pelo trabalho Que fez hoje Aqui E mostrando Para a sociedade Como é Também Seu presidente Vou falar Para o Miquel Botar Uma foto Aí Aqui Que eu quero Quero aproveitar E as informações As informações Encontro no site Do concurso Porque tem data De encontro Que vai ser pago Acho que é 42 reais Então tem um prazo Então se a pessoa Entrar no site Da prefeitura Vai ver Vai ter todas as informações Eu acho que é importante Que as pessoas Às vezes procuram Ah, não tem isso Está aqui o nosso secretário Edson Machado Seja bem-vindo Se escondeu lá Mas eu estou falando Aqui do concurso Eu acho que é muito importante Para esse concurso Então a gente fica Divulgando E pedindo Que fazia muito tempo Que não fazia um concurso Em passo 1 Também quero deixar Um convite aqui Para segunda-feira Dia 25 Eu sei que fui procurado Pela polícia estadual Para caso dos trevos Da Vila Rissa Vila Rissa Do Rissa Na verdade E daí eu até Convidei a frente parlamentar Que o presidente É o Trindade O vice O Wilson Que nós estivemos lá Falando com os empresários Então fica essa Eu vou deixar o senhor falar Porque é dia 25 Segunda-feira Às 9 horas Depende da população De mais pessoas Que querem participar Fica aberto Isso mesmo Vereador Rufo Então dia 25 A partir das 9 horas Aqui no plenarinho Nós da frente parlamentar De segurança pública Junto com o vereador Rufa Estivemos lá O Wilson também Conversando com empresários Ali que Tem empresas Em torno do trevo Ali do Risse Para melhorias ali Antes que a gente Vem aqui Para falar sobre fatalidades Então a gente está vindo aqui Para uma junção De esforços Entre o poder público E as pessoas Que estão próximas Ali Nesse caso Os empresários Para que a gente Consiga fazer Com que aquele trevo Melhore ainda mais Na questão De traficabilidade Principalmente dos pedestres E ciclistas Que passam ali Por aquele trevo Então mais uma vez Agradecer ao vereador Rufa E também ao vereador Wilson Pela disponibilidade Então segunda-feira Dia 25 Às 9 horas da manhã Aqui no plenarinho Esse fica um reforço Porque ali Na verdade O hotel está tudo Entupido com as bocas de lobo Enche de água Tudo Fica lagado É muito perigoso Para dar acidente Então a gente Fazer essa reunião Com as pessoas Do bairro Os empresários Que vão vir nessa reunião Precisamente Em boas intenções De ajudar o poder público Então seria isso Sr. Presidente Muito obrigado Muito bem vereador Próximo escrito Bancada do PTB Ausente Bancada do PSDB Vereador Luizinho Wallendorf Boa tarde a todos Queria cumprimentar Cada um de vocês Aqui do parlamento Quem está nos assistindo Também Aqui no plenário Aqui pelas redes sociais Facebook E também Pelos canais Aqui da Nossa TV Câmara Quero Dizer para todos vocês Primeiro Cumprimentar Cada um De forma especial De forma Muito carinhosa Vereador Michel Pelo dia do amigo Porque na verdade Aqui Vereador Indiomar Vereador Wilson Nós Por muitas vezes Podemos Discutir aqui Cada um com o seu Posicionamento Democrático Com respeito Sempre aos nossos pares Uma discussão Saudável Que possa Criar pontes Para ajudar Nosso povo Dos bairros Das vilas Do centro Nossos empresários Nossos comerciantes Então nós podemos Aqui muitas vezes Ter opiniões diferentes Mas Eu quero dizer Cada um aqui Que todos aqui Eu tenho como amigos Porque também Ficamos aqui Por muito tempo Nos encontramos aqui Muitas vezes nos corredores Conversamos aqui Nesse parlamento Conversamos No gabinete Ou nos gabinetes Então eu quero aqui Deixar o meu abraço A cada um de vocês Aos vereadores Vereadoras Aos funcionários Aqui da Câmara De Vereadores Os assessores A cada um de vocês Tenham em mim Sempre um amigo Disposto a tudo Sempre Para Poder ajudar Nossa gente E sempre Na medida do possível E eu sou um vereador Que eu falo O que eu penso Eu não tenho Muita frescura Como se diz Os outros Porém não tenho Muita frescura Eu falo o que eu penso E principalmente Viu vereador Regina Com respeito Respeito com as pessoas Primeiro passo Nós temos que ter respeito Com o ser humano Com as pessoas Então eu queria dizer isso aí E desejar a todos vocês Um feliz Dia Do amigo Aproveitando a oportunidade De estar aqui Aqui na tribuna Quero também Parabenizar o trabalho Que vem fazendo Nosso secretário Alexandre Secretário de Serviços Gerais Do nosso Executivo Eu por muitas vezes Já vim aqui E já critiquei Entendeu Não o secretário Mas talvez a forma De encaminhamento Que foi feito Mas sempre com sinceridade Sabe E vou repetir Sempre dentro do diálogo Do respeito Então O secretário Alexandre Vem fazendo um bom trabalho Nos atende Lá Como Como vereador Faz as visitas Conosco Da secretaria Da secretaria De obras Com sua equipe Sua grande equipe Conseguiu resolver Essa situação E aí Tínhamos com o secretário Alexandre Porque nós Temos que dar uma ajeitada No campo Lá O vereador Sabe Então o campo de futebol Porque as crianças Usam bastante Aquela área de lazer E infelizmente E por conta da obra Da obra importante Os crianças Não estavam Usando Então O campo de futebol De Leão XIII Então vai ser Vai ser feito Na semana que vem Ainda Uma Não é terraplenagem Vai passar uma patroa Dar um ajeitado Botar uma teia Botar uma grama Enfim Acertei isso Com o secretário Sempre atencioso Conosco E esse é o de posicionamento Que nós temos que ter Eu sou um vereador Que gosto de ver sempre Os problemas Lá na comunidade Porque Com o tempo que a gente Já está aqui Trabalhando na prefeitura Como líder comunitário Tu conhece um pouquinho Do dia a dia Dos bairros E das vilas Assim como o vereador Gringo também Então é importante Sempre Enfatizar o trabalho De alguns secretários Da administração Municipal Que eu também Não tenho nenhum problema De ser contraditório Algumas ações Mas quando as ações São fortes As ações Vale a pena Nós temos por obrigação De fazer Esse comentário aqui Não é o secretário Edson Das relações institucionais Que faz um bonito trabalho Um trabalho sério também Na questão da relação Da Câmara de Vereadores Com o nosso executivo Parabéns secretário Edson Pela tua postura Pela tua postura Pelo teu trabalho Pelo teu comprometimento Muito bem vereador Próximo escrito Bancada do PSD Ausente Bancada do PSC Vereador Renato Checker O tempo está curto hoje Boa tarde a todos Meus colegas Comunidade está presente Mas Realmente Tem algumas postagens Tendenciosas aí Novamente A rádio O Irapuru Coloca suas postagens Tendenciosas Querendo atingir O nosso Governo Bolsonaro É só esse o fim O salário mínimo Não aumenta Ali ó Não aumenta Nos precentuais Do preço De hoje Só bobagem Eu queria saber Quem é que representa A economia Da rádio Irapuru Esse crânio Essa inteligência Daí eu ia Escrever Ou falar aqui O que aquele cidadão postou Excluam essa matéria Que ainda dá tempo Não passam vergonha Não sei se já excluíram Mas está ali O homem ali Falou Em setembro O salário mínimo De 94 Em 94 Ano de 94 O salário mínimo Estava 64 Reais Mas que absurdo E a nota de 100 Já existia Naquela época Vocês estão Tentando O que eu quero dizer É o seguinte Aqui ó Eu tenho tudo aqui A relação Na época Em 94 Com um salário mínimo Dava para comprar 100 quilos de arroz 100 quilos de arroz Hoje Rádio Dá para comprar Quase 400 quilos De arroz Com o salário mínimo De hoje O frango Que é a carne Que o pobre Sempre comeu Carne de frango Em 94 Dava para comprar 50 quilos De carne de frango Vereador Rupa Hoje Dá vergonha E postar Essas notícias Tendenciosas Querendo Batendo um governo Que está fazendo O melhor Para o seu povo E agora Vamos falar De uma coisa Bem recente Então Bem recente Até esses dias A Bolsa Família 120 No máximo 150 reais Agora O auxílio emergencial Que nós mudamos Até o nome É 600 reais O auxílio Brasil O auxílio Brasil Agora 600 reais Então Realmente Não dá para comparar Os governos Do passado Com o governo atual E está aqui Ó rádio Eu não passo vergonha Eu aqui Não passo vergonha Eu não sei se vocês Já excluíram Mas ainda dá tempo Se não excluíram Excluo Para não passar Muita vergonha Me mostra outra Faça favor ali Olha aí ó A juíza fez um Favor Para o Brasil A nossa juíza Ressuscitou Ainda mais O nosso patriotismo A loja Zavan Colocou As suas bandeiras Em ofertas Em dois dias 10 mil bandeiras Acredito que A partir de hoje Que vai ter bandeiras Do Brasil Novamente O povo brasileiro Está cada vez Mais patriota Valeu juíza Você fez um bem Você fez um favor Em criticar A bandeira Do Brasil Tentando que ia Enfraquecer O nosso patriotismo Me mostra Me mostra outra foto Por favor Quero também aqui Fazer essa fala Solidária Para essa menina Olha ali ó A Ariela Kurtz da Silva Está ali Está ali Nós estamos ajudando Essa menina Ainda está fazendo Uma cirurgia E precisa arrecadar Então está ali De todas as formas Para você fazer Uma doação Um PIX Ou da maneira Que você achar melhor Pois não Vereador Vai ter um galeto Com massa Esse final de semana Também Em favor Da Ariela Isso aí Vamos todos aí Colaborar com o que podemos E pessoal Com todo respeito O nosso partido PSC Esse vereador aqui É pré-candidato A deputado estadual Sou pré-candidato A deputado estadual Só preciso O aval ainda Do nosso partido Aqui de Passo Fundo Para oficializar Que ainda tem até Dia 15 de agosto Quero o aval Do nosso Presidente estadual O Caio Então Estou lançando O meu nome aí Estou credenciado É vereador Por nosso Está autorizado Concorrer Então vamos lá Próximo escrito Bancada Do Republicanos Vereador Rodinei Candeia Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Senhoras e senhores que nos acompanham Hoje está de aniversário O hospital de clínicas Fazendo 108 anos Nosso antigo hospital da cidade Uma instituição Que faz parte importante Da história do nosso município Com dezenas Milhares De serviços De serviços prestados Todos nós De uma forma ou de outra Já fomos beneficiados Por esse serviço E merece Todo o nosso reconhecimento Lá Ao presidente Da Da entidade O Paulo Adil Perense Também Ao nosso Presidente Então nós queremos homenajar O hospital De clínicas Está lá Nosso hospital Que merece Todo o nosso reconhecimento Também tivemos oportunidade Naquele movimento Desta câmara Trazendo uma emenda Do nosso deputado federal E presidente republicano Carlos Gomes De 400 mil reais Que permitiu A construção Também Ajuda para construir A nova Emergência Lá do hospital De clínicas Então Nosso Nosso reconhecimento Quando nós falamos Da importância Das questões Das demarcações Indígenas Parece algo distante Para nós E hoje Saiu a matéria De que A FUNAI Estará sendo intimada Para dar Continuidade A demarcação A demarcação De mato Castelhano Aqui Na nossa porta Como que isso aconteceu O processo administrativo De demarcação Foi iniciado E teve As suas Teve as suas Instâncias administrativas Andando E num determinado momento Troca A presidência Da FUNAI E estão apreciando As defesas administrativas E nesse momento O Ministério Público Federal Entra com a ação Civil Pública Para que o processo Tenha andamento Vamos entender O que significa isso As demarcações Indígenas São Capitaneadas Mobilizadas E organizadas E organizadas Por ONGs Isso Todos nós sabemos Não só as ONGs Participam Desse processo Mas também É o braço Armado Jurídico Desse movimento Ministério Público Federal Que faz Inúmeras iniciativas Para que as demarcações Tenham andamento Com razão Ou sem razão Fazendo vistas Grossas Para situações Que demandariam A absoluta Nulidade Nesta semana Houve uma chacina Com pessoas Assassinadas Com pessoas Queimadas Na Bahia Praticadas Por falsos Índios E o Ministério Público Federal Sabe Exatamente Que esses Assassinos Já foram Identificados Pela CPI Da FUNAI Do INCRA Ainda em 2015 2016 Houve representação Ao Ministério Público Que não só Se manteve Inerte Não só Se manteve Conivente Como ainda Inseriu Este criminoso Que coordena Essas ações No programa De proteção A testemunhas Pois bem Este assassino Chamado Rosivaldo E que é conhecido Por cacique Babau Não é indígena É uma pessoa Negra E que agora Promoveu Um ataque E matou Dois jovens De vinte e poucos Anos Inclusive Queimados Para isso O Ministério Público Federal Faz vistas Grossas E no entanto Aqui em Mato Casteliano Ele entra Com ação Eu olhei Esse processo Administrativo Lá Alega Antropóloga Que fez O laudo Antropológico Que os indígenas Andavam Durante Esses últimos Cem anos Escondidos Nas matas Da região Escondidos Nas matas Da região Vivendo Da caça E da coleta De palmito Nós não Temos palmito Em Passo Fundo E na nossa Região É uma mentira As pessoas Têm escritura Há mais de Cem anos E agora Noventa e seis Famílias Vão ficar Sujeitas A demarcação Por isso É tão importante Esse julgamento Do marco temporal Esta área Não estava ocupada Por indígena Em 88 Se revogar O entendimento Do Supremo Todas essas famílias Milhares De pessoas Serão sujeitas A serem Expulsas Dos seus lares Das suas terras Que cultivam Há mais de cem anos Não fosse isso O suficiente E o Supremo Não para De nos trazer Surpresa O ministro Do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Acolhendo A ação Do PT Mandou excluir Publicações Que vinculavam O PT Ao PCC Grupo criminoso Que coordena O crime O crime no Brasil Em São Paulo E no Brasil Afora a questão Das postagens Em si O ministro Teve Uma decisão Lá De determinar A abstenção Das pessoas Ali indicadas Da realização De novas postagens Sobre o assunto Ou seja Eles não podem Mais falar É uma censura Prévia Ora Essas matérias Apenas Repercutiram O depoimento Do Marcos Valério Que diz Que o PT Tem vínculo Com o PCC E não é só Com o PCC Tem vínculo Com a organização Terrorista Que é a Asfarc E que se aproximaram Do PCC Quando presos Os sequestradores Que o Lula Manipulou Para libertar Quando era Presidente da República Portanto A decisão Do Alexandre Moraes Além de caracterizar Censura prévia E vício A liberdade de expressão A liberdade do pensamento Ela também é parcial Porque apenas um lado Do aposicionamento político Não pode manifestar Suas opiniões A propaganda negativa É possível sim E não se trata De propaganda negativa Mas de manifestação No pensamento Alertando Para a realidade Que tenta esconder Que o candidato A presidente da República Foi a cabeça Responsável Pelo maior escândalo De corrupção Da história Do Brasil E que a população Tem que cada vez Mais saber disso Porque se não Doutor Overe Como nós vamos Encarar os nossos filhos Como nós vamos Explicar Que um criminoso Condenado Em várias instâncias Pode pleitear O mais alto cargo Da República Brasileira Muito bem Vereador Entramos agora Na comunicação De vereadores Primeiro escrito Vereador Rufa Declina Vereador Altamir Declina Vereador Alberi Grande Aprezado Vereador Indiomar E vereador Wilson Que coordenam Nesse momento Nossa Reunião Eu vou usar Esses instantes Aqui De comunicação De vereador Para fazer um agradecimento Aos Senhores vereadores Que participaram Da sessão solene Na segunda-feira E os que não Participaram também Porque afinal das contas A aprovação Foi por unanimidade Essa sessão solene E eu Quero lembrar A vocês Que eu fiz Essa homenagem Porque há mais De 40 anos Eu sou cooperado Porque a Unimed É uma cooperativa Só isso Justifica Que eu Usasse esse espaço Para fazer essa homenagem Mas principalmente Eu disse na ocasião Porque a Unimed Hoje Tem 700 e poucos Quase 800 Médicos cooperados Isso é Um time Grande E que presta Um excelente serviço A 35 mil Usuários Da Da nossa região E do norte Do estado Todo o norte do estado Santa Catarina E também Lá de Paraná Mas o que eu O doutor Francisco Neto Recebeu a placa A placa alusiva Ao fato Mas nós convidamos E compareceram aqui Três colegas Aliás Foram duas colegas Que aqui Estavam simbolizando E representando Os colegas Mais novos Da nossa cooperativa Duas meninas Dicas de passagem Porque Recém-formados Há pouco tempo Formados Já com curso De especialização Mas que entraram Ali em março E abril Aqui na nossa cooperativa E mais Dois colegas Na verdade Um não conseguiu Se fazer presente Que entrou na cooperativa Em 1975 E o doutor Gilberto Tubino da Silva Que entrou Em 1972 E por um esquecimento Meu Eu acabei Não mencionando Mencionando Que o doutor Gilberto Tubino da Silva Foi vereador Nesta casa Lá em 1964 69 Estava aqui Muito emocionado E é um cooperado Que ainda continua Exercendo A sua A sua profissão De médico Como cooperado Sendo o espaço Para o senhor Vereador Eu gostaria Só de lhe parabenizar E dizer que foi muito emocionante O relato dele aqui Só pelo relato dele aqui Desse médico Que o senhor citou Muito bem vereador Próximo escrito Vereadora Ada Cristina Munareto Agradeço a oportunidade De ocupar mais uma vez Esta tribuna E queremos também Parabenizar O nosso querido Hospital de Clínicas Pelo seus 108 anos Nosso professor Paulo Adil Ferenci Na presidência Lucinei Todos os demais Diretores Médicos Que fazem aquele hospital Ser uma grande instituição Uma das maiores instituições Do interior Do estado Para qual Nós tivemos A oportunidade De junto Com as nossas parcerias Com o governo federal Trazer 500 mil reais Para combate a covid Outras verbas Para compra De equipamentos E no momento E no momento em que nós Nós mais precisamos Na covid Essa vereadora Conseguiu junto ao governo federal Respiradores Que foram entregues também No hospital de clínicas E nos alegra fazer parte Desta história Mas eu não poderia deixar De me manifestar Tenho falado reiteradamente Aqui nessa tribuna Da tentativa Do judiciário Em nos calar Mas eu quero dizer Que a mim Não vão calar Onde já se viu Existe Um depoimento Em que o integrante Do PT Marcos Valério Faz uma denúncia Ele conversando Ele fala Que o PT Tinha ligação Com o PCC Existem áudios Dos altos líderes Do PCC Dizendo que Eles tinham ligação Com o PT Foram degravados Para quem quiser ver Quem quiser na internet Também Encontra aqui Foi o Marcos Valério Não sou eu que estou falando Não é o vereador Rodinei São eles E aí o Supremo Vem dizer Que nós não podemos Falar e nem postar A respeito Mas o que é isso? É uma tentativa Incessante De calar a nossa voz Mas vocês estão enganados Porque o período De estar dormindo Em berço esplêndido Acabou Hoje nós estamos Estamos acordados E muito acordados E atentos Vereador A tudo que está acontecendo E não vamos nos calar O PCC tem ligação Com o PT E pronto E a verdade E tem que ser dita E essa vereadora Vai falar sim Tudo aquilo Que estiver desacordo Com aquilo que nós pensamos A verdade Tem que prevalecer Sempre Deus abençoe A todos Próximo escrito Colega vereador Vilso Liu Senhor presidente Vereadores Vereadoras Ada antes Deu os parabéns Para o Afonso Agora nós vamos cantar Os parabéns Não, estou brincando Tiraram Afonso Hoje Parabéns E parabéns Para todos os aniversariados Miquel Põe de novo A imagem lá Que antes A gente colocou Quando O Rodinei falava A vereadora Ada Já falou O Rodinei falou E é importante Que todos nós falemos Porque Essa instituição Ela surgiu E aí vemos a primeira E eu trouxe essa foto Exatamente por causa Daquelas duas pessoas Mas A da esquerda Podem ver É uma religiosa Que está aí Isso foi no período Da gripe espanhola Ninguém sabia Para onde se atirar Quando o mundo Foi assolado Por essa coisa E algumas pessoas Inclusive um grupo De religiosas E pessoas Aqui da comunidade Passafundense Bom, o que vamos fazer? Vamos nos desesperar? Vamos sair gritando Contra Deus e todo mundo? Ou vamos nos organizar? E assim surgiu Esse hospital Como surgiram muitos Pelo interior Do Rio Grande do Sul Que se organizaram A partir de demandas existentes Em vez de ficar esbravejando Contra Deus e todo mundo Se unem E organizam E hoje é a realidade Que aí está Então A viradourada Citava várias pessoas Da direção Quero só incluir No teu rol O doutor Juarez Dalvesco Diretor clínico Assim muito decisivo No planejamento E na reinvenção Da própria instituição Para que ela seja O que ela é hoje Dito isso A outra palavra Hoje de tarde Já foi dito aqui Eu achei até que o Rudinei Ia falar mais sobre isso O Rufa falou um pouco Dessa reunião Que tivemos hoje de tarde Sobre o Tecnoagro E é importante Eu estive em Porto Alegre Não recordo Tu não estavas lá Quando o Erasmo Recebeu a medalha Do mérito Farupilha E aí nós almoçamos Depois com o pessoal Aí Tivemos falando com o Leandro Zatti Lá que é um dos diretores Também Então Às vezes As pessoas confundem E hoje ficou muito claro Na reunião Ah, falou em Tecnoagro Daí está falando Você reduz a soja E a usina de álcool Que agora é comentado Não, o Tecnoagro não é isso O Tecnoagro é desenvolver Potencialidades Para nós Produzirmos o nosso sustento Para todos De forma equilibrada Sem destruirmos Aquilo que é a base comum De todos nós Sejamos de direita Sejamos de esquerda Sejamos ricos Sejamos pobres Sejamos medianos Mas todos nós Precisamos nos alimentar E temos o direito De nos alimentar Então eu Vejo assim Com muito bons olhos Um passo novo Que vai se dar E que bom Que a Câmara de Vereadores É partícipe A Prefeitura é partícipe O vereador Rodinei Era o nosso representante Agora Muito bem, vereador Próximo escrito Vereador Tadeu Moraes Trindade Agora é para dar o talagaço Boa tarde, senhor presidente Colegas vereadores e vereadores Comunidade que nos assiste Agora eu venho aqui falando Não como líder Mas como um vereador Que todos somos Escolhido pela nossa comunidade Também gostaríamos de prestar Aqui a nossa homenagem Ao hospital de clínicas Mais conhecido Por toda a comunidade Passo Fundense Sempre como hospital da cidade Que aí por força De Como se movimenta agora Os novos hospitais Com hospitais de clínica Então Nossos parabéns Para esse Esse hospital Que há muitos anos 108 anos Vem aí Então Fazendo a diferença No município Passo Fundo E agora Construindo a nova Ala de emergência Então ali com Trabalhados E outros Tantas outras Enfermidades Que possam acontecer Ali na ala nova Então O nosso parabéns É o Lucinei Que é uma pessoa Que está sempre engajada O doutor Rosemar Um médico fantástico Sempre muito humano O doutor Dalvesco Também Que Entendi a minha mãe Então o doutor Dalvesco Uma pessoa fantástica Então Nossos parabéns Aí o hospital De clínicas E eu falava Agora me mandou Uma mensagem Aqui Vereador Wilson Professor Ayrton Ayrton Almeida Foi meu professor Lá no Monteiro Lobato Lá na Planaltina E Isso em 82 E hoje Em 2022 40 anos Ele continua Dando aula De forma Espontânea Está lá Fazendo o seu trabalho Indo nas escolas Ali no Comerciano dos Reis Lá no Dair Movimentando ainda O futsal E o voleibol Aqui no nosso município Ele me mandou Que a equipe dele 2022 40 anos depois Quase 70 anos O time dele Estão passando No Jergs Aqui a fase municipal Aqui do município De Passo Fundo Então São pessoas como essas Engajadas De forma voluntária Sempre trabalhando Pela comunidade Passo Fundense Ficou um tempo Levou o esporte Vereador Wilson Para o município Vizinho aqui de Marau Abrindo fronteiras Aí na nossa região E hoje ainda Encontra a vontade Encontra Um combustível Para poder Sempre estar auxiliando E da mesma forma Indo lá na residência Resgatando algumas pessoas Que estão em situação De vulnerabilidade Mas indo lá na casa Emprestando E emprestando Avalizando Avalizando Porque não dizia Outros professores A ação deles Nas escolas Então aqui o nosso Agradecimento Professor Ayrton Pelo que o senhor Proporcionou a mim E tenho certeza Que continua proporcionando A todos os Jovens E adultos também Aqui do nosso município De Passo Fundo Muito obrigado Muito bem vereador Próximo escrito Vereador Rudinei Candeias Já usou Então lembrando Mais uma vez Que a comunidade De Passo Fundo Receba desse parlamento Feliz dia Do amigo Lembrando Estamos próximas eleições Que seja com paz Essa eleição Menos ódio E que o povo É soberano Nada mais havendo A tratar Com gentileza Eu gostaria só de lembrar Que hoje Às 18h30 Temos a sessão solene Então Em homenagem Ao IFSU Aqui hoje Na Câmara de Vereadores Lembrado Meu presidente Quero dar um abraço A todos os meus amigos Aqui E parabenizar o Afonso Que está de aniversário Hoje Parabéns meu amigo E nosso Câmara E o Afonso Quantos anos? Parabéns o Afonso Parabéns o Afonso 23 Mas que gurizinho Depois ele vai passar O convite da festa Presidente Trazer uma informação Aqui né Hoje Me desculpa Ao Sargento Trindade Que eu tenho Um outro compromisso A noite E não vou conseguir Estar presente Então peço desculpa Aqui ao vereador E ao colega Que é o proponente Aqui da Sessão Solene E parabenizar o nosso amigo Afonso E pelo seu Aniversário Boa tarde Muito bem Vereador Também Nada mais havendo a tratar Declaro encerrada A presente Sessão E convoco os senhores E as senhoras Vereadores E vereadoras Para a Sessão Solene Em homenagem Aos 15 anos Da IEF Sul A realizar-se hoje Às 18 horas A Câmara de Vereadores É a casa do povo Aqui são criados Votados E aprovados Os projetos de lei Que definem o rumo E o futuro Do nosso município A Câmara de Vereadores Também exerce A função fiscalizadora Supervisionando as ações E decisões Do poder executivo Faça parte das decisões Quando a comunidade Participa A cidade cresce E as conquistas São de todos Câmara de Vereadores De Passo Fundo